Gente, desculpa estar interrompendo o vídeo aqui bem no comecinho, mas eu queria muito mostrar pra vocês o novo projeto que a gente tá fazendo e que se vocês puderem se inscrever lá, curtir, compartilhar ia ajudar muito, muito mesmo. Então eu vou deixar alguns trailers pra vocês de algumas histórias desse nosso projeto e o link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigada e depois bora pro vídeo. Tchau. 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 um carona na bike. Quê? Ah, é verdade. Eu tinha que fazer a entrega. Puts. Bom, quer ir comigo? Eu acho que você vai adorar fazer uma coisa. Vamos lá. Ó, é aqui. Sabe aquela mulher que foi o motivo da nossa briga? Então, ela pediu de novo pra entregar aqui. Então, por que não entrega você, meu amor? Oi! Quem é você? Ah, desculpa, mas é que eu acho que isso não é pra mim. Eu pedi pra um outro entregador vir aqui trazer. Como é que é? Olha, eu não sei do que você tá falando. Eu nunca darei em cima de alguém que namora. E ainda mais se for um entregador, né? Uma pessoa aí que é sem futuro, que não ganha bem Por que que eu ia ficar com uma pessoa assim? Ah, então ele é seu namorado? É. Eu dei em cima dele, sim. Porque ele é muito bonito. Algum problema com isso? Mas, que é isso? Por que você fez isso? Olha, isso foi bem melhor do que eu esperava, viu, amor? Tchau, 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 tchau